A CIDADE NO BRASIL 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 www.joamontavigustavo.hd1.com.br Pode falar de leve aqui Devagar O pessoal que está em casa vê www.joamontavigustavo.com.br 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 Vocês podem cantar um pedaço de onde? Deixa você acabar de engolir aí a batata Porque essa batata é fantástica, Big B Pelo amor de Deus A criançada, se a mamãe não comprou Big B Pra você, reclama que entra dentro do mercado Eu quero Big B, vai Vamos lá, vocês podem cantar uma música do nosso Gustavo Lima ou não pode? Opa Vai, manda aí Meu coração apaixonado Atormentado em dois Procura entre os outros O inventor dos amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Muito bem Uma salva de palmas pra eles aqui Agora venha cá, agora venha cá, venha cá Você tá pensando que acabou? Não acabou não Geralmente os grandes artistas Quando começam a cantar Eles tem que cantar Tem que fazer aquela interpretação bonita Só que é o seguinte Pra fazer essa interpretação Quero ver Cada um pega um pedaço de batata Big B, por favor, você Põe na sua boca e você também Põe na boca Mastigando Mastiga Agora canta Vamos lá Agora vamos ver Vai Meu coração apaixonado Atormentado em dois Viu Viu Amiga em meia É aceita em qualquer momento Isso é muito bom Ah Chocou Chocou minha amiga Andradas 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 Amanhã Andradas tá fazendo aniversário Eu quero saber de vocês três Quantos anos Andradas estará fazendo amanhã? Por favor É... Vocês são... Quem é Andrada é Andradense, é isso? Isso Vocês são de Andradas e não sabe quantos anos Andradas tá fazendo É 122 É 122 Você acha que é 122 Não Não, é mais Quantos anos seu pai tem? 43 E o seu? 45 E o seu? 45 Você acha que juntar a idade dos três pais, eu acho que vai... Do dois pais aí, com certeza vai dar a idade aí de... Andradas, não é não? É, eu acho que é Então manda um alô pra rapaziada que tá curtindo Conexão VIP aí, eu acho Não dá Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá Nosso caso é acostumado e não dá pra esperar Você vai ver e que perdo quando me encontrar Os braços de outro alguém, aí você vai chorar Estamos dentro do recinto daqui a pouquinho o show do Gustavo Lima, o inventor dos amores, né? O inventor dos amores Vou tá perguntando pra ele, né bicho? Por que inventor dos amores? Daqui a pouquinho ele estará naquele palco, como vocês podem ver, fazendo a sua bela apresentação Mas o público feminino hoje aqui, predomina essa grande festa, com certeza É uma festa de aniversário aqui de Andradas, Minas Gerais, certo? Nós estamos aqui ao lado do... Você é o... O pessoal tem vergonha mesmo assim? Não tem vergonha mesmo Não tem vergonha mesmo É normal, isso é normal Como é que é? É santo careta hoje Como é que é? Que que é isso daí? É foto? É nóis Tirar foto? É nóis Tirar foto é mentira, mas na real é faz de tudo A gente tira foto ou retrato aqui? Aqui? A gente tira de quadro É verdade, é, tô vendo Pelo amor Pelo amor O que que você tá fazendo? Não sei Aqui tem algum Andrada... tem algum Andiana, alguma menina? Você é de Andradas! Você também é de Andradas! Não, não Eu não sou de Andradas Eu sou de Albertina Albertina, que é Minas também Lógico Coisa boa É, você viu? Tá certo, então O que que tem de diferente? O que que tem de coisa boa em Albertina? Que aqui em Andradas não tem, meu amor? Em Albertina não tem nada em Albertina Só tem eu lá E lambido igual esse daí Ah, é lambido Tem um lambido É lindo Ó os cara do chapéu É nóis que tá Ó meu Deus, qual o seu nome? Gustavo 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 sim Gustavo Gustavo Não, não é Não, cadê a RG? Eu tenho que ver se é Gustavo Não, eu não trago documento Vou perguntar bem É verdade mesmo Gustavo 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 é uma dupla Nós estamos aqui aos dois do lado Os dois chapeludos Quem sabe narrar o rodeio aí? Gustavo Vai, vai Eu não sei nada Vai, ô Gustavo Por favor Ô Gustavo Não vai decepcionar o Gustavo Pelo amor de Deus, Gustavos Esses Gustavos aí É bom, velho Vai, então fala Ô, mundo apaixonado Acordei de manhã Encontrei uma mulher Ai Na casa do molete É, do Gustavo e da Maria Aqui, ó Gustavo Quem? O seu Gustavo Vim de quem? O Zé Pio O seu Gustavo Vim de quem? Da Maria Eu vou na barreira Mas o Zé Pio nunca foi na marreira Não, ai Meu Deus do céu Essa dança é boa, é maravilhosa Quem tá mais gostando da dança Você ou ela? Eu Os dois Por que você falou os dois? Porque nós dois somos amigos e vai ser pra sempre Há quantos tempos amigos já? Desde a infância Desde a infância? Desde a infância? Lucas e a Ingrid Lucas e Ingrid Olha que nome bacana Pode virar dupla sertaneja Não, só de dançarinos Só de dançarinos Só de dançarinos Então dança mais um pouco aqui Muito bem pessoal Com essa noite maravilhosa aqui em Andradas A gente vai pro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você No nosso Conexão VIP Tchau 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 Tchau